Quer mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Segurança Pública começa a ser discutida hoje aqui na Assembleia Começa agora o primeiro expediente desta terça-feira, 5 de junho de 2018 Bom dia Teve início nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa a terceira edição das atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente Serão quatro dias de programação, contando com palestras, oficinas, exposição e distribuição de brindes aos visitantes A Semana do Meio Ambiente começou na Assembleia com a realização de uma palestra sobre licitações sustentáveis As compras públicas produzem um impacto ambiental e social e tudo está relacionado às decisões no processo licitatório Por isso, em maio deste ano, foi regulamentado o artigo 3º da Lei 8666, a Lei das Licitações, que trata sobre o assunto As compras públicas, elas representam cerca de 13,8% do PIB Então, se a administração pública passar a incentivar e a exigir de seus fornecedores de bens e serviços A utilização de práticas sustentáveis na produção desses bens e desses serviços Nós teremos um impacto muito grande na sustentabilidade ambiental A agenda ambiental na administração pública possui um papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo nos órgãos públicos A Assembleia, desde 2012, assinou o termo de adesão à A3P e, de lá para cá, realiza atividades de sensibilização dos servidores Para que incorporem práticas sustentáveis nas atividades do dia a dia Cada setor tem a responsabilidade de reduzir o consumo, reaproveitar e destinar materiais para reciclagem O chefe de gabinete da presidência ressaltou que ações realizadas na Assembleia tornam-se exemplo para outras instituições Quer nas compras, quer nas construções, quer no uso correto dos recursos naturais que a gente tem Hoje a questão do meio ambiente é uma preocupação mundial E o Brasil tem se destacado ultimamente por ter feito muitas leis nesse sentido É lei dos recursos hídricos, é dos resíduos sólidos e por aí vai Entre as atividades da programação da Semana do Meio Ambiente, que segue até a próxima quinta-feira Estão a exposição de painéis sobre agenda A3P, feiras sobre transformadores de resíduos, palestras sobre o descarte adequado de resíduos sólidos E a visita das escolas do projeto O Parlamento e sua História, a sala destinada à reciclagem na casa Essas escolas vão fazer algumas atividades, participar de jogos, brincadeiras Eles vão visitar a nossa sala de resíduos sólidos, haverá distribuição de mudas, de plantas e algum material Que irá incentivar essas pessoas a levar para suas residências e para suas escolas as práticas que nós já adotamos aqui na casa O governo do estado vai repassar até 2% dos recursos arrecadados por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS Para os municípios que aderirem ao plano de coleta seletiva Veja mais detalhes agora na reportagem Até 2% do ICMS vão ser repassados para os municípios que aderirem ao plano de coleta seletiva múltiplas Criado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado Em 2017, foram formulados 81 documentos 65 municípios já fizeram a adesão O objetivo da iniciativa é estimular a coleta seletiva em todas as cidades do Ceará E acabar com os lixões nos próximos anos Mas para receber o recurso, além de aderir ao plano, os gestores devem cumprir alguns requisitos Serão repassados os 2% integralmente Se os municípios criarem um fundo municipal do meio ambiente Uma conta própria só para o meio ambiente Eles criarem um plano municipal de gestão de coleta seletiva Que nós entregamos a eles Vão ter que afetar uma área para criar uma central de tratamento de resíduos E eles também vão criar um consórcio com os municípios vizinhos Para fazer a gestão compartilhada desses resíduos O plano de coleta seletiva é uma luta de alguns anos da Associação dos Municípios do Estado do Ceará Isso porque o prefeito é o responsável pela gestão dos resíduos sólidos Podendo até responder criminalmente De acordo com o analista de desenvolvimento rural e ambiental da Prece Manter um lixão é caro e não tem nenhum tipo de retorno financeiro Por isso, a entidade fez questão de participar da elaboração dos planos Junto com a SEMA Criando meios de economia para o município E ainda gerando emprego e renda Fazer isso aqui no nível urbano Também é muito possível É bem barato E ao mesmo tempo De reduzir os custos de investimento Permite promover a economia local Porque você está fortalecendo uma cadeia produtiva O governo e os gestores municipais estão empenhados em resolver o problema do lixo no Estado Mas a população também tem que colaborar fazendo a separação E dando o destino correto aos resíduos De acordo com a Coordenação de Educação Ambiental da SEMA A maior dificuldade é com os moradores do interior A fortaleza que captava, ela dispõe de vários pontos Para que o cidadão vá deixar o seu lixo reciclável O seu resíduo reciclável A gente detém essa dificuldade no interior Com a adesão do plano O trabalho de conscientização junto à população será intensificado A gente tem que superar essa ideia Que ainda, infelizmente, está na mente das pessoas De que ao amarrar o lixo no saco E colocar na porta da sua calçada A prefeitura passando e recolhendo E esse problema está resolvido Então a nossa ideia com o processo de educação ambiental É mostrar que ali não resolveu o problema Então aquele lixo que foi coletado ali Ele vai misturado para um aterro sanitário Ou para um lixão E só aumenta o problema no meio ambiente O seminário Prefeitos do Ceará Foi aberto nesta segunda-feira Com a presença do governador Camilo Santana Este ano o evento trouxe como tema central Governança e transparência Além da exposição de estandes O evento traz palestras e debates Voltados para gestores públicos Dos 184 municípios cearenses Entre os principais assuntos Serão abordados temas como Governança, perspectiva para o futuro Transparência das contas públicas Planejamento e gestão O prefeito de Ipu, Sérgio Rufino Destacou que o seminário É essencial para o aprimoramento Das administrações municipais É salutar todos os gestores do estado É uma oportunidade para que a gente Possa se reciclar em relação A gestão municipal A gestão dos recursos públicos E com isso transformar isso Melhores benefícios e transparência Também para a sociedade O evento é uma realização do Instituto Futuri Da Associação dos Prefeitos do Ceará E do Tribunal de Contas do Estado O presidente do TCE, Edilberto Pontes Afirmou que a escolha do tema Se deve a uma insatisfação Da população brasileira Com relação aos gestores públicos Segundo ele, a transparência É outro ponto essencial Para que se tenha uma boa governança Tudo está na internet Mas hoje isso está muito mais radical Muito mais forte Que é a possibilidade De ter as pessoas trabalhando Com o chamado Big Data Grandes bases de dados Que a sociedade As entidades As associações Podem utilizar essas bases de dados Fazer cruzamentos Fazer Apresentar de outra forma Tirar novas conclusões Diferentes do que a administração pública Apresentou Camilo Santana Participou da abertura do evento E ressaltou a importância Da transparência Nas contas públicas Segundo ele O Ceará vem trabalhando Para ser o estado Mais transparente do país O Ceará há quatro anos É número um Em transparência No país Entre os estados brasileiros E é sempre importante Que a população Tenha conhecimento Onde é que está sendo Os gastos públicos Que tenha ferramentas Onde a população Possa acompanhar Possa fiscalizar Possa saber Onde é que o seu dinheiro É Da contribuição Dos impostos Pela população Estão sendo aplicados Outros políticos Também prestigiaram o evento Entre eles O presidente do Senado Eunício Oliveira E deputados federais E estaduais Para o deputado Walter Cavalcante Os órgãos de fiscalização Têm desempenhado Um papel vital Nesse processo De gestão Dos municípios O estado de Ceará É hoje o estado Mais transparente Do Brasil Porque teve Uma implantação De uma controladoria Onde essa controladoria Tem desempenhado Um papel muito grande Ainda chamando Os gestores Para participar De todas as ações Que venham Minimizar o problema De fiscalização No sentido De erramento No próximo bloco A pesquisa mostra O impacto Do cartão De crédito Na renda Do brasileiro E conheça A regulamentação Da ANAC Para o uso De drones No Brasil A gente volta já O Departamento De Comunicação Social Da Assembleia Legislativa Do Ceará Além de TV Rádio E presença Nas redes sociais Publica Todo mês O jornal AL Notícias E a cada Três meses A revista Plenário O jornal Traz informações Sobre o cotidiano Da Assembleia Com notícias Sobre a atuação Parlamentar Sobre o trabalho Das comissões E assuntos De interesse Da população Já a revista Além de registros Da atividade parlamentar Aborda temas Que marcam O Ceará Do nosso tempo São artigos Estudos E reportagens Sobre turismo Economia Cultura Meio ambiente Educação Saúde Combate às drogas Responsabilidade social E tantos outros temas Presente Futuro E passado Em textos Ricos de informações E imagens Que falam Por si mesmas Assembleia Legislativa Do Ceará Comunicação Em dia Com o povo Cearense O que vocês estão fazendo? Um cartaz Mas está faltando um R Errar é humano Insistir no erro Persistir no erro Pode ser falta De oportunidade Nós entraremos em contato Com você Apoie um futuro Nota 10 A LBV Conta com a sua ajuda Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas Revelou que o cartão de crédito é a extensão de renda para 20% dos entrevistados Especialistas alertam que usando o cartão de crédito desta forma fica fácil perder o controle Foram entrevistados 910 consumidores no mês de março deste ano Nas 27 capitais do país O estudo revelou que o cartão de crédito é a extensão de renda para 20% dos usuários E 33% já tiveram o cartão bloqueado por atrasar o pagamento da fatura Foi o que aconteceu com esta comerciante Há um ano o marido ficou desempregado Comprometendo o orçamento familiar e gerando descontrole no cartão de crédito Principalmente com itens de mercantil e farmácia Desemprego do meu esposo e aí a gente acabou que não conseguiu conciliar as dívidas As compras que eu precisava fazer, que a gente já tinha como base para fazer no cartão Pelo controle da gente, a gente acabou tendo que continuar fazendo porque era necessário Era necessidade de comer e tudo Então a gente continuou comprando e acabou que com o desemprego dele A vida que a gente tinha acabou diminuindo a questão financeira e a gente acabou acumulando dívidas A recomendação desta economista é que o usuário do cartão de crédito não gaste um valor acima do orçamento mensal Em caso de endividamento, o devedor precisa tentar renegociar os juros para o pagamento das dívidas Isabela Sabó explica que o cartão de crédito é uma alternativa interessante para compras parceladas Mas que o consumidor precisa ficar atento a compras que são feitas mensalmente Usar como extensão de renda é preocupante porque você provavelmente não vai conseguir honrar Se você teve que fazer alguma compra a mais, teve que comprar um medicamento, teve realmente algum gasto que estava fora do seu orçamento Você congela essa dívida, trata logo com o banco, com a instituição financeira que você tomou Que eles conseguem congelar esses juros e renegociar para você, fazer um escalonamento Agora o problema é você ficar pagando o mínimo, pagando o mínimo, pagando o mínimo Os juros do cartão são absurdos e você vai ficar na bola de neve cada vez maior Existem regras para o uso de drones no Brasil A regulamentação é da Agência Nacional de Aviação Civil Mozart é empresário do ramo imobiliário Há três anos, utiliza o drone profissionalmente A gente já trabalha com fotografia, a gente precisa fazer as fotos dos imóveis E o drone veio para possibilitar que a gente faça esse trabalho de fotografia de um ângulo diferente Então com o drone a gente tem a liberdade de decolar o drone e fotografar um imóvel Pode ser uma fazenda, pode ser um loteamento E aí você começa a ter uma visão da vizinhança, as proximidades do imóvel Para pilotar o drone é preciso se cadastrar junto ao sistema de aeronaves não tripuladas Da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC O cadastro é obrigatório para aeronaves não tripuladas com peso máximo de decolagem Superior a 250 gramas, independentemente do tipo de uso, recreativo ou profissional É criado um número de identificação da aeronave Ele exige o registro tanto da ANATEL quanto da ANAC A parte da ANATEL é mais a questão de frequência de rádio e a da ANAC é a questão de voo mesmo De solicitação de voo Existe um sistema hoje chamado SARPAS Todo voo não recreativo, ele carece de uma solicitação Você vai lá no sistema e você faz o registro daquele voo Em poucas horas ou poucos dias, dependendo do tipo de voo Você já está autorizado a voar legalmente Atualmente, pela determinação da ANAC Somente para aeronaves com peso de decolagem superior a 25 kg de classe 1 e 2 É exigido que o piloto tenha habilitação especial Com certificado médico aeronáutico e também registro de voo Para drones com menos de 25 kg, classe 3 E que forem voar abaixo de 120 metros Não é preciso fazer registro de voo Do piloto, só é exigido ter mais de 18 anos O drone também é um equipamento muito útil para este engenheiro No porto, antigamente a gente tinha que subir no estivador Para verificar como estava o funcionamento de cada motor Para ser feito um relatório e ser gerado e enviado No caso, para a Suécia Porque eu coloco ele lá de cima A câmera angulada em 90 graus E eu vejo ele fazendo todo o recolhimento e o movimento De dentro do porão Então fica mais fácil fazer o relatório Eu faço uma edição do vídeo Com poucos dizeres, não preciso escrever muita coisa E o relatório é enviado Segundo o sistema de aeronaves não tripuladas, o CISAM No Brasil, 26.483 drones registrados São usados para a recriação Desse total, 14.855 são destinados ao uso profissional Aqui no Ceará, são 663 drones registrados Tanto para uso profissional, quanto para uso recreativo Yuri é instrutor há 5 anos Ele diz que para pilotar um drone É preciso treinamento Para garantir conhecimento de navegabilidade e segurança Um dia e meio de treinamento já são suficientes É essencial e é ideal que o piloto remoto tenha esse treinamento Para que? Para ele criar uma noção de aeronavegabilidade A própria questão da legislação Saber até onde é a esfera que ele pode alcançar dentro da sua pilotagem Baseado na nossa legislação vigente Um dia, um dia e meio é o ideal Hoje a gente estipula esse tempo por piloto remoto Além da regulamentação da ANAC sobre drones Existem as normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo E da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel Ao regulamentar o uso de drones no Brasil A ANAC instituiu o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas O Cisante Para o cadastramento online e gratuito desses equipamentos O endereço do site é sistemas.anac.gov.br Nós vamos agora ao plenário 13 de maio A repórter Camila Carvalho traz agora a nossa agenda legislativa Com as atividades da Assembleia para esta terça-feira Muito bom dia, Camila Bom dia, Tiago Na sessão plenária de hoje está prevista a leitura de um projeto de lei De autoria da deputada Fernanda Pessoa Que institui o dia estadual de conscientização sobre lupus Seis projetos de indicação, sendo cinco De autoria da deputada Raquel Marques e um De autoria da deputada Fernanda Pessoa Também está prevista a leitura de quatro correspondências Sendo uma de autoria do Tribunal de Justiça Outra do Tribunal de Contas Outra da Secretaria da Fazenda E a quarta correspondência é de autoria do Ministério Público Estadual Também está prevista a leitura de 18 requerimentos Hoje é terça-feira, mas é dia de votação aqui na casa Na pauta, um projeto de resolução de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Da Assembleia Legislativa Que autoriza, que concede, na verdade, licença de 120 dias ao deputado Roberto Monteiro Também está na pauta de votação uma mensagem de autoria do Executivo Que autoriza o governo a doar à Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADESC Um imóvel para a instalação do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje? Para o primeiro expediente estão inscritos os seguintes deputados O deputado Fernando Hugo, do PP, ocupa o tempo cedido pela deputada Augusta Brito, do PCdoB O segundo orador é o deputado Walter Cavalcante, do MDB É o Mano Freitas, do PT Aldi Quimota, do PSB Ocupa o tempo cedido pelo deputado David Duran Evandro Leitão, do PDT, líder do governo aqui na casa Ocupa o tempo cedido pelo deputado do Silvio Girão E o sexto e último orador é o deputado Evandro Leitão, que volta à tribuna No segundo expediente estão inscritos até este momento os seguintes deputados Heitor Ferri, do Solidariedade Fernando Hugo, do PP Odilon Aguiar, do PSD E o deputado Sérgio Aguiar, do PDT Até este momento, só há um deputado inscrito para o tempo de liderança O deputado Heitor Ferri, pela liderança do PSB Cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna Tanto no primeiro como também no segundo expediente Já no tempo de liderança, cada deputado tem direito a 10 minutos na tribuna E hoje, a partir das 7 horas da noite, aqui no plenário 3 de maio A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene para lembrar Os 30 anos de morte do ex-governador do estado do Ceará, Vigírio Tabra A iniciativa é do deputado Sérgio Aguiar e da deputada Fernanda Pessoa Com você, Tiago Ok, Camila, obrigado pelas suas informações Começa hoje o Seminário Internacional sobre Segurança Pública Realizado pela Assembleia Legislativa As inscrições podem ser feitas na hora do evento A abertura tem início às 6 horas da noite No auditório do anexo 2 da Assembleia Com a palestra do ex-ministro Ciro Gomes O tema é Pacto Federativo e a Segurança Pública no Brasil O primeiro expediente fica por aqui Mais notícias às 10 para 7 da noite no Jornal Assembleia Acompanhe logo mais a sessão plenária desta terça-feira Um ótimo dia para você e até amanhã O nosso maior objetivo é exatamente isso Fazer com que o sonho de entrar na universidade de tudo se realiza Eu passei na pesquisa e na chá Eu passei na pesquisa e na chá Eu passei em medicina na UFB Eu passei em administração na UFB Eu passei em administração na UFB Eu passei em sistemas e mídias digitais na UFB O que vai passar esse ano? Eu passei em mim Eu passei em mim Eu passei em mim